Esse seu jeito me deixa louco, sem reação, no meu coração. Me conquistou pouco a pouco, agora estou nas suas mãos. Eu sei que a gente só ficou uma vez, não deu pra segurar, tive que me entregar a você. Sei que fui um bobo, caí no seu jogo, e agora me apaixonei. É paixão, só pode ser paixão, que invade o meu peito e me domina, e mostra que a minha sina é você. Só pode ser você, o coração batendo acelerado, e eu ficando louco alucinado por você. É paixão, só pode ser paixão, que invade o meu peito e me domina, e mostra que a minha sina é você. Só pode ser você, o coração batendo acelerado, e eu ficando louco alucinado por você. Esse seu jeito me deixa louco, sem reação, no meu coração. Me conquistou pouco a pouco, agora estou nas suas mãos. Eu sei que a gente só ficou uma vez, não deu pra segurar, tive que me entregar a você. Sei que fui um bobo, caí no seu jogo, e agora me apaixonei. É paixão, só pode ser paixão, que invade o meu peito e me domina, e mostra que a minha sina é você. Só pode ser você, o coração batendo acelerado, e eu ficando louco alucinado por você. É paixão, só pode ser paixão, que invade o meu peito e me domina, e mostra que a minha sina é você. Só pode ser você, o coração batendo acelerado, e eu ficando louco alucinado por você. É paixão, só pode ser você, o coração batendo acelerado por você.